Flávio Bolsonaro apresenta projeto que favorece a MTST. Não, quando eu li isso aqui eu não acreditei. Lê aí, olha o que o projeto do cara fez. Nunca ninguém fez um projeto tão agressivo assim. O senador Flávio Bolsonaro, por conta dessa semana no Senado, um projeto de lei que pode favorecer algumas ocupações irregulares e um movimento sem teto, como é o caso do MTST, grupo que tem como deputado Guilherme Boulos como um de seus líderes. Flávio propõe o que seria uma das mais radicais reformas urbanas já feitas no Brasil. O grande urbanista Flávio Bolsonaro teve uma ideia. A gente tem que lembrar que o Flávio Bolsonaro teve mais de 300% de lucro em imóveis em menos de um ano. O cara é um... Meu irmão, se tem alguém que entende de imóvel, de chocolate, é esse cara, irmão. Chocolate imóvel é com o Flávio Bolsonaro. A proposta prevê dar a invasores sem teto gratuitamente e sem contrapartida o título de propriedade de imóveis urbanos regulares localizados em terrenos da União, de estados ou de municípios. A proposta, no entanto, prevê algumas exigências para o sem teto ganhar após o imóvel. O local tem que estar ocupado há menos... Há menos cinco anos, ininterruptos. Devia ser ao menos, né? O sem teto não pode ter outra moradinha em seu nome. O beneficiado deve ter renda familiar média de até um salário mínimo. O imóvel pode ter, no máximo, 80 metros quadrados. O projeto apresentado pelo filho mais velho de Jair Bolsonaro estabelece que, após receber a propriedade, os sem teto poderão usufruir dos imóveis como qualquer propriedade, podendo, inclusive, usar como garantia para a tomada de financiamentos bancários. Ou vender, né? Desce um pouquinho mais. Acabou? Não, não acabou não. Desce lá. Olha só. Cadê, 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 cadê? Trata de uma espécie de desapropriação às avessas, em que o possuidor regular de bem imóvel urbano possa, passa a ter o direito de dispor do bem à revelia do proprietário originário, no caso, a União, o Estado ou o Município. Cara, você votou no Flávio Bolsonaro pra quê? Eu vou te falar pra quê. Pra ele aumentar o fundo eleitoral, tá? Ele votou a favor duas vezes. Pra ele melar a Lava Toga. Pra ele ser a favor do Zanin no STF. E agora pra ele fazer um projeto que ajuda o MTST em invasores de terra. Se você criticar, presta atenção, você não é de direito, hein? Você é traidor.